Vem Voar Comigo Vem Voar Comigo que vou te levar pro céu Te mostrar as estrelas do meu avião de papel Larga tudo e vem pra cá, amor Chega de fingir, nossa hora chegou Um beijo seu vai me curar a dor Nossa viagem começou Vem Voar Comigo que vou te levar pro céu Te mostrar as estrelas do meu avião de papel Vem Voar Comigo que vou te levar pro céu Te mostrar as estrelas do meu avião de papel Vem Voar Comigo que vou te levar pro céu Vem pra cá, amor Chega de fingir, nossa hora chegou Um beijo seu vai me curar a dor Nossa viagem começou Vem Voar Comigo que vou te levar pro céu Te mostrar as estrelas do meu avião de papel Vem Voar Comigo que vou te levar pro céu Te mostrar as estrelas do meu avião de papel Vem Voar Comigo que vou te levar pro céu Te mostrar as estrelas do meu avião de papel Vem Voar Comigo que vou te levar pro céu Vem Voar Comigo que vou te levar pro céu Vem Voar Comigo que vou te levar pro céu